A Rádio Curitibana.com, em todo lugar com você. Presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Marcos Cordioli, e hoje na 4ª Conferência Municipal de Cultura. Uma análise, presidente, dessa abertura, desse primeiro dia de conferência. Olha, primeiro o grande afluxo de público, a grande variedade, né? Nós estamos de fato conseguindo trazer grandes segmentos que tradicionalmente não participavam do debate cultural pra cá. Tem movimentos culturais de bairro, movimentos da juventude muito fortes, até conselhos de segurança estão participando conosco. Também nós estamos vendo uma amplitude das linguagens, né? Temos o pessoal da gastronomia, do design, da moda, da arquitetura, e mesmo dentro das áreas tradicionais, nós temos aí vários movimentos. Conseguimos fazer, por exemplo, um encontro setorial na área de quadrinhos. Isso é muito importante, porque nós estamos conseguindo trazer uma variedade, uma organicidade ao movimento cultural, ao mesmo tempo apoiando na diversidade, mas construindo uma grande identidade pra cidade de Curitiba. Legal. E a população, mostrando interesse pela cultura, também como que o senhor vê, assim, a possibilidade da população poder avaliar, poder participar da democracia na cultura? O primeiro grande esforço nosso está em conseguir produzir mais atividades culturais fora do centro. Hoje, três quartos dos nossos equipamentos culturais estão na regional da Matriz, isso dificulta um pouco. Mas, por outro lado, nós estamos procurando parceiros nos bairros. Então, se as pessoas querem organizar lá um concurso de violeiro, um concurso de poesia, fazer um festival de música gospel, ou de rap, pode contar conosco, nós vamos estar próximos. E acho que a partir deste movimento, a população vai poder, não só avaliar, mas ter um controle social. E é isso que é uma das características desse encontro, porque nós não estamos tendo apenas a participação de artistas e produtores culturais ou movimentos culturais. Nós temos representantes de entidades que representam a sociedade de maneira genérica, que vêm aqui junto conosco. O caso da OAB é um exemplo disso. É uma organização de advogados, mas que está conosco, porque está preocupado com as políticas culturais para Curitiba. A presença de sindicatos, de movimentos de mulheres, vai na mesma linha. São movimentos que sabem que a cultura é importante. A presença dos conselhos de segurança é a mesma coisa, porque eles sabem que a expansão das políticas culturais é aquilo que ajuda a coibir a violência, a reduzir a violência contra a mulher, o avanço devastador que as drogas estão tendo em alguns segmentos sociais. Maravilha! Muito obrigado pelas palavras. Eu conversei com o presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Marcos Codior. Obrigado. Concei, muito obrigado. Vocês da Rádio Curitibana sempre estão conosco, nos vários eventos que nós fazemos, tanto no centro quanto nos bairros. É sempre um prazer muito grande. Vida longa para a Rádio Curitibana. E sempre que precisar, estamos com vocês. Obrigado. Sucesso. Nós estamos aqui na 4ª Conferência Municipal de Cultura em Curitiba e eu vou conversar agora com o deputado federal, Ângelo Vagnoni. Vagnoni, como mudar o apoio à cultura brasileira com tanta falta de políticas culturais no Brasil? Eu acho que tem dois eixos fundamentais que a sociedade tem que se mobilizar. Aproveitar esse momento das conferências municipais e estaduais que estão acontecendo nesse semestre, que vai desembocar uma conferência nacional dos produtores culturais, dos artistas, dos gestores públicos na área da cultura. E retomar a pauta do ponto de vista do financiamento e da democratização da Lei Rouanet. As duas questões. Não dá para o Brasil, do ponto de vista de você ter o entendimento da cultura como um direito social, não dá para o Brasil não definir o mínimo necessário, do ponto de vista do orçamento da União, a ser aplicado em políticas e programas culturais de forma permanente, como política de Estado, irrigando os estados e os municípios através do Sistema Nacional de Cultura. É assim que funciona o Sistema Nacional de Saúde, é assim que funciona o Sistema Nacional de Educação, é desta forma que os outros países trabalham, é isso que o Brasil precisa. Para isso, nós precisamos aprovar a PEC 150, que define os valores, e precisamos, no Brasil, redemocratizar a Lei Rouanet, que concentra a destinação de recursos perto de quase 90% no eixo Rio e São Paulo. Maravilha. Conversei com o deputado federal Ângelo Baione, da Rádio Curitibana.com. Obrigado, Lendo. Muito obrigado. Eu converso agora com o chefe de lúdia da Regional da CINC, o João Rádio, o Rádio, o nosso treinamento, Curitiba, e o Centro Cultural, o Centro Cultural lá da sua regional, a Regional da CINC, como ele está lá, com essa chegada, e como o Centro Cultural da CINC. A comunidade curitibana, em especial na região sul da CINC, da Cidade Industrial, está muito feliz. Era uma demanda, era um pedido, que há anos, a comunidade da Regional CINC, na época, aquele espaço pertencia à Regional do Peirim, da qual você faz parte, né, Alcerico? Tinha a demanda de ser aproveitado aquele espaço. Tinha um espaço sul, dos lavores lá, uma, duas, eram depósitos, e a gente fez um projeto, fez uma proposta, de se criar espaços, de diversas secretarias. Então, a FAS já fez o trabalho dela, já construiu o Cras, existe o Farol de Saber, existe uma escola municipal, e a cultura ganhou um espaço, para a construção do Centro Cultural. Mas não é ganhar o espaço, pegar o perreiro e garantir. Nós tivemos que viabilizar o orçamento, viabilizar a estrutura, fazer o projeto, que o público fez, e aí o município não tinha a força para isso fazer. Ainda soube com o apoio do governo federal, do ministério, e o sonho agora está começando a ser concretizado. Foi demolido os barracões antigos, a construtora que assumiu as obras, já começou a fazer a parte da fundação do Centro Cultural. E a estimativa é que a obra, o Centro Cultural Último Muso, o Cine Teatro, com 242 lugares, fique pronto e seja inaugurada já no início de 2014. A obra deve ser concluída até o mês de fevereiro, essa primeira fase, e o recurso para viabilizar a segunda parte da obra, que é os estúdios, a parte para a formação dos cursos de teatro, de dança e de música, já estamos viabilizando também junto ao governo federal para a construção a partir de fevereiro da segunda etapa. Então, a comunidade, eu acredito que em 2015, quando a Vila Nossa Senhora da Luz vai comemorar o ensino, 50 anos vai ganhar um dos maiores e melhores espaços culturais da cidade de Curitiba, e graças a Deus o apoio da comunidade, de pessoas auxílio, como você, que sempre está junto com a gente, que é um artista, é conselheiro do Escócio de Cultura, que sempre está nos apoiando e acreditando que mesmo a gente, como gestor público da cultura, a gente faz acontecer junto com o apoio e com a comunidade. Parabéns, parabéns à comunidade, parabéns a você lá também, pelo trabalho que vem desenvolvendo na regional. Obrigado, Alcimil, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Clitibana FM, que vêm, trabalham no site, que conhecem você como artista, e sabem que você é um excelente profissional, acima de tudo, um grande parceiro. Obrigado e sucesso a todos, e estão todos convidados para a inauguração, com certeza, do Centro Provação. E nessa noite nós estamos aqui na quarta conferência de Municipal de Cultura em Curitiba, e estamos aqui ao lado do vereador Jorge Luiz Bernardi. Vereador, boa noite. A importância dessa abertura para a sociedade civil poder avaliar as políticas culturais curitibanas brasileiras? Eu acredito que esse é um momento muito especial da cultura curitibana, onde as pessoas que atuam na área cultural, e não apenas as que atuam, mas todas as pessoas que têm interesse e nesta área estão se manifestando, participando e contribuindo para que a cultura de Curitiba, da nossa cidade, ela possa ser valorizada, e nesse particular acredito que seja um momento único. Por isso que nós estamos participando desta conferência, queremos ouvir a comunidade para que tenhamos políticas públicas para atender a área cultural de Curitiba. Com a participação, mostra um grande número de pessoas participando dessa conferência, mostra que a população está preocupada com a cultura curitibana? Exatamente, a população está preocupada, as pessoas estão preocupadas pelos caminhos que vão ser tomados pela cultura de Curitiba, principalmente agora que mudou a administração municipal, nós temos um governo popular do prefeito Gustavo Fluitt, então há todo esse interesse em que a cultura realmente seja para o povo, e não para uma elite ou para alguns setores, ou seja, atingir o maior número possível de pessoas, e principalmente aquelas pessoas que estão fora do circuito cultural, que é a grande maioria da população. Macana, muito obrigado aí ao vereador Jorge Luiz Bernalzo pelas palavras. Eu é que agradeço a Rádio Curitibana e quero parabenizá-los, porque em todos os lugares que nós vamos, lá está a Rádio Curitibana fazendo a cobertura, parabéns. Inclusive, vereador, já quero, em nome de toda a equipe da Rádio Curitibana, agradecer pelo voto de congratulações e aplausos, que o seu pedido nós recebemos na Rádio Curitibana.com. Olha, eu já fui fundador e presidente durante muitos anos da TV Comunitária de Curitiba, que hoje tem o nome de CWB TV. Então, eu vejo as manifestações culturais e principalmente as rádios comunitárias como verdadeiros instrumentos da cultura popular do nosso povo, e por isso que nós somos fãs da Rádio Curitibana. Macana, muito obrigado. Alceni Vieira para a Rádio Curitibana.com A Rádio Curitibana.com, em todo lugar com você.